Conhecimentos, habilidades e atitudes do vendedor. Preparação técnica. Preparação pessoal. Conhecimentos. Habilidades. Atitudes. Como vender melhor? Saber vender não é questão de aptidão, nem de talento. É preparo, conhecimento. Cada vez mais, os clientes têm exigido dos vendedores uma postura mais técnica e qualificada. E as pessoas que vão trabalhar em sua empresa precisam estar preparadas para lidar com essa demanda. Seu negócio depende disso. Veja o que diz a nossa especialista. Primeiro de tudo, a equipe de vendas precisa ser contratada segundo as estratégias que foram montadas para vendas. As pessoas têm que ter o perfil ideal para vender esse tipo de produto ou serviço, que sempre são específicos. E aí, você treinar. O conhecimento sobre o produto, sobre o mercado, sobre o cliente potencial, sobre abordagem. Habilidades são habilidades de vendas. Isso deve ter sido, já lá atrás, antes da contratação dessa pessoa de vendas, deve ter sido já checado pelo pessoal até de recursos humanos. E atitudes, também isso na entrevista, quando você entrevista um candidato a vendedor ou líder de vendas, também você tem algumas perguntas-chave que nossos consultores de recursos humanos, de gestão de pessoas, eles também podem orientar como que você contrata, como que você evidencia se a pessoa tem atitude para o cargo. Viu? Quando a gente fala de competências necessárias para vender de maneira eficaz, estamos nos referindo a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses fatores combinados levam à eficiência e à qualidade nas vendas. E isso se aplica tanto às vendas internas como externas. Veja alguns exemplos. Conhecimentos, habilidades e atitudes Durante o processo de vendas, é importante que o vendedor desenvolva alguns conhecimentos, habilidades e atitudes desejáveis. A gente chama de conhecimento tudo aquilo que é importante que o vendedor saiba, conheça ou compreenda. Por exemplo, conhecer as características e benefícios dos produtos ou serviços que comercializa. Ter conhecimento atualizado sobre os clientes e seus hábitos de compra. Conhecer a empresa, as tendências do setor que atua, as novidades, as informações das redes e mídias sociais e como os concorrentes atuam. Ter conhecimentos gerais que ajudem a construir um bom diálogo durante as vendas. E até mesmo compreender as etapas do processo. As habilidades têm relação com tudo o que é importante que o vendedor saiba fazer na prática. Quer exemplos? Saber ouvir e compreender a necessidade do cliente. Conseguir se comunicar com clareza e assertividade. Saber negociar. Saber planejar e monitorar os resultados de seu trabalho de vendas. Conseguir organizar seu trabalho e administrar o tempo. Ter capacidade de resolver conflitos e encontrar soluções. Saber trabalhar em equipe. Já as atitudes desejáveis se referem ao comportamento e a forma como as coisas são feitas. O vendedor deve ser atento, ter foco e dinamismo. Ter visão e atitudes positivas. Ser autoconfiante. Primar pelo autodesenvolvimento. Ser flexível, paciente, cortês e comprometido. Ser persistente, ético, proativo e ter empatia. Conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente também tem que adaptar isso para cada mercado. Tem mercados que têm exigências específicas. Como, por exemplo, o mercado de próteses cirúrgicas. É tão específico que o vendedor tem que ter quase a habilidade de um médico. Ele tem que conhecer muito bem, sempre tem inovações, tem produtos novos. Ele tem que saber sobre todos esses produtos, além de saber também como abordar o médico. O tempo do médico é muito escasso. E outra coisa, não é só vender. Ele tem que estar disponível no caso de uma cirurgia. Então, o médico aciona esse vendedor em horários também não muito usuais. Então, é um mercado muito específico. Então, ele tem exigências também específicas. De conhecimento, de habilidade e de atitude. A gama de habilidades, atitudes e conhecimentos é muito grande. Ela é vasta. E aí, a gente tem que adaptar também para cada mercado. A gente sabe que as competências são desenvolvidas mesmo é na prática, no dia a dia. Mas sempre é possível aprimorar os conhecimentos. Como? Fazendo cursos, lendo um livro, trocando ideias com outros profissionais de vendas. Portanto, não deixe de investir para que você e sua equipe alcancem a excelência. É você que tem a ganhar com isso. Afinal, nenhum empreendedor quer perder cliente por causa de um mau atendimento, não é? Mau atendimento Todo empresário precisa prestar atenção aos erros que podem levar a um mau atendimento. Então, evite os seguintes perfis, comportamentos e atitudes em sua equipe. Pessoas pessimistas ou desinteressadas. Vendedor que fica plantado e não tem iniciativa. Pessoas que costumam mascar chiclete ou comer enquanto falam com o cliente. Profissionais que ficam conversando e deixam o cliente esperando. Pessoas impacientes que agem de má vontade no contato com o cliente. Vendedores inflexíveis para negociar. Pessoas que jogam a responsabilidade no outro. Fique de olho. Fique de olho. Bom, para conduzir uma equipe de vendas, o líder tem que ser o exemplo. Então, primeiro que ele tem que conhecer muito bem os produtos, os serviços. Ele tem que saber como demonstrar esses produtos e serviços. Como se portar diante da equipe. Como se portar diante do cliente. Porque é ele que vai passar esse conhecimento para a equipe. Ele tem que ser uma pessoa confiável. E ele tem que detectar em cada membro da equipe quais são as suas potencialidades. Para poder tirar o melhor de cada um. Seja em conhecimento, seja em habilidade, em atitude. E movimentar essa equipe da melhor forma possível. Dicas importantes essas. Essas questões vão ajudar você a iniciar o processo de vendas com a preparação técnica e pessoal do vendedor. Veja o que diz a nossa especialista sobre isso. Preparação técnica. A preparação técnica é fundamental. E ela deve ocupar pelo menos a primeira semana todinha do vendedor. Não é só conhecer sobre produtos e serviços. Mas também quais são as regras da empresa. Então como que da tomada do pedido. Processamento do pedido. Prazos, condições de pagamento. O que eu posso dar de desconto. Qual o produto mínimo. Porque tem ali um range que o vendedor pode trabalhar. Então acima disso ou abaixo disso ele vai precisar de autorização do líder de vendas. O vendedor ele tem que conhecer quem são os clientes. Quais os produtos que ele já consome. Que produtos novos que ele poderia consumir. Porque muitas vezes a gente vende alguns produtos para o cliente. Mas ele poderia consumir outros produtos que ele ainda não consome. Existe diferença inclusive de perfil de vendedor. De habilidade, de atitude. Como oferecer produtos na venda interna e na venda externa. Na venda interna. Como você recebe muitas vezes o cliente em casa. Na loja. Então você já tem todo um ambiente preparado para isso. Para receber o cliente. Ou deveria ter. No caso da venda externa. Conta muito também a aparência. Se o vendedor vai com o uniforme da empresa. Isso também dá credibilidade. Como ele se apresenta. Ele tem que gostar de falar. Gostar muito mais de ouvir. Porque a venda tem o momento de você escutar o cliente. Inclusive para fazer a melhor abordagem. Preparação pessoal. O vendedor ele precisa preocupar-se com a sua aparência. Cabelo. Maquiagem no caso das mulheres. Barba no caso dos homens. E que tipo de vestimenta. Então aí ele tem que conhecer quem é o cliente potencial dele. E como ele deve ir vestido. Cada empresa ou cada cliente. Ele se veste de uma forma diferenciada. No caso de negócios que vendem para outros negócios. É muito importante essa sondagem. Para saber como se apresentar. Eu vou mais formal. Eu vou mais informal. Nessa empresa. Isso no caso de uma venda externa. No caso da venda interna. É importante todo esse asseio. E isso deve ser o código da empresa. A empresa deve ditar essas regras. Na questão da atitude. O vendedor ele deve estar sempre preparado. Emocionalmente. Porque o cliente pode ter tido uma má experiência de compra. Com uma outra empresa do mesmo segmento. É importante que a gente fale amenidades com esse cliente. Sirva um café. Uma água. E aí depois a gente entra efetivamente. Para falar da empresa. Dos produtos e dos serviços. Para aperfeiçoar sua preparação técnica e pessoal. Existem ferramentas que você pode utilizar. Faça o curso EAD sobre vendas. E conheça algumas delas. Como você se sente? Está seguro como vendedor? Acha que precisa se aprimorar? Ou está pronto para ganhar novos clientes?